o que eu acho legal o que eu acho que é um movimento interessante é que agora o Brasil é bem atrasado na tecnologia em relação aos Estados Unidos nesse sentido né mas agora que a gente está começando a fazer as aquisições de empresas digitais então isso sim eu acho que é uma tendência é o dinheiro do digital começar a girar cada vez mais